E aí galerinha, beleza? Camarando mais uma vez E hoje eu vou assistir mais um vídeo de redublagem do Vicemakers Faz muito tempo que eu não vejo nenhum E muita gente tá pedindo pra ver esse novo Até porque eu também estou muito interessado Eu vi que saiu o vídeo Mas não assisti justamente esperando o pedido de vocês Vamos lá Guardiões do trabalho escolar Um, dois, três Eita Ah, não mete esse caô de novo não, véi Quinze anos na cara e parece que tem Alzheimer Mal leu o bagulho e já esquece Logo tu falando de Alzheimer, nojento? Foi tu que esqueceu do slide, porra Mas aí Grute, dá uma luz aí, mano Tu é a nossa única esperança Nós se vê por aí Puta merda, a gente tá fudido Ainda dá tempo de fazer alguma coisa em uma cartolina e apresentar como der Tá mentirando? Cartolina é coisa de criança Aqui é primeiro ano, não é quinta série não, porra Nada a ver essa parada aí, eu já usei cartolina esse ano Nós temos que apresentar esse trabalho Mas como, véi? Eu tenho um plano Você tem um plano? É Eu pensei que a porra do plano era fazer um slide Cara, esquece essa parada Eu tava ocupado fazendo umas paradas importantes Deixa de ser calzeiro Tu tava no lolzinho ontem Caiu pra bronze 5 Não foi bronze 5 Foi 4 Que negócio é esse de bronze 4 e 5? Fica calado aí Eu não sei o que foi Ah, pokémon go Nem precisava A gente tem um slide Nós já deixamos claro que eu não fiz um slide porque eu tava meio ocupado Quando deixamos o slide? Sei lá, 3 segundos? Novi, tava pensando no Charmander que capturei ontem Você vê por aí E daí que você estudou biologia, Groot? O trabalho é de matemática Boa, árvore da maquete Qual é, pessoal? Sabemos que o professor vai entrar por aquela porta a qualquer momento E nós precisamos passar de ano Eu olho pra nós E sabe o que eu vejo? Repetentes E vocês sabem o que isso quer dizer Somos pessoas que cometem erros E cometem esse erro de novo, de novo, de novo E nunca para Não fizemos o slide Nem o trabalho escrito Nem sequer estudamos, pô Mas ainda estamos no intervalo E temos 20 minutos pra fazer isso Eu já colhei uma prova inteira Faltando um minuto pra terminar Então nada é impossível Oxi, como? Isso é fácil Era o Enem, caralho Porra? Vamos tentar Dá tempo De fazer esse trabalho Ah, minha bunda já está dormente De ficar nas cadeiras mesmo Vamos passar Senão minha mãe tira o meu videogame Nós te ver por aí Pronto, eu também estou de pé Gostaram? Vamos começar logo essa palhaçada Antes que o recreio acabe Foi rápido Mais um atrapalho impecável Do Voicemakers, mano É um dos canais de redublagem Que eu mais gosto Junto com o Kuma Cômico Vocês sabem que Tipo, vocês me apresentaram Tanto o Kuma Cômico Quanto o Voicemakers E eu adoro O trabalho dos dois E o Voicemakers Faz uma parada Mais séria Não séria Mas tipo, mais generalizada Para o Brasil inteiro Já o Kuma Cômico Puxa para esse lado nordestino E eu como sou bombaiano, né Eu tenho que puxar A sardinha Para os meus estados nordestinos Mano, a redublagem Ficou muito boa, velho Na real, tipo Essa parada do Guardiões do trabalho escolar Eu já convivei muito com isso Na época do ensino médio Pessoal aqui Esqueci de fazer uma coisa Ou outra e tal Mas tipo, pelo menos Na minha faculdade Que é particular Onde tipo, você tem que pagar Eu no meu caso não, né Porque eu sou bolsista lá na escola Mas no caso da maioria do pessoal Que tipo, tem que pagar A mesma mensalidade E é cara pra caralho Nego presta atenção Nego se esforça Porque tipo, sabe Que se não passar na matéria Vai ter que pagar mais Trocentos reais Semestre seguinte Para pagar a mesma matéria Até porque também Eu faço faculdade à noite O pessoal é mais maduro Então eles têm um pouquinho Mais de consciência Dos deveres Que eles precisam cumprir Na faculdade Tem que estudar Tem que ir lá Tudo bonitinho Mas tipo, ainda tem os coladores Obviamente Em todo curso Tem gente que cola E é foda, velho Mas eu também não vou ser Desses filhos da puta Que eu vou denunciar A colega aí meu de sala não Até porque eu às vezes Colo numa pré-alva ou outra Numa questão ou outra Então preciso me defender também Bom, galerinha Se você curtiu esse vídeo Dá um like aqui embaixo Se inscreve no canal E compartilha esse vídeo Com seus amigos Porque graças a vocês Que o meu exército Tá ficando grande Se você quiser Que eu vejo qualquer vídeo Pode escrever o nome do vídeo Embaixo nos comentários Ou fala comigo no Twitter Arroba o React Brasil E essa foi a minha reação A Guardiões do Trabalho Escolar Mais uma redublagem Do Vice Makers Espero que vocês tenham gostado Tchau E até o próximo vídeo